Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que trabalham no campo das artes visuais em relação ao Brasil, ou seja, curadores que vivem no Brasil, curadores que são estrangeiros vivem no país também e curadores brasileiros que vivem fora do país e trabalham em outras instituições. Então, esse canal preza por uma diversidade de gerações, depoimentos de regiões geográficas também, de lugares de fala e diferentes práticas curatoriais. Dito isso, temos que ir ao outro lado da câmera uma figura muito ilustre, queria agradecer a presença dela aqui, tempo, disponibilidade disso tudo, e queria manter uma tradição aqui do canal, que é, em vez de eu apresentá-la, pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, por favor. Oi, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pelo ilustre, eu não me achava tão ilustre assim, e atualmente eu diria que o meu tempo é dedicado basicamente a pensar a arte, escrever sobre a arte, e eu tenho me dedicado muito também à universidade de uma forma geral. Nesse momento eu estou fazendo o meu projeto de pós-doutorado, que trata das vertentes da arte contemporânea a partir das novas subjetividades emergentes, na virada do milênio, né? Então são questões ligadas à ética, ao meio ambiente, à raça e gênero, ao uso das tecnologias, como é que isso se processa, coisas, as contradições que isso pode trazer ou implicar, enfim, é uma coisa bem contemporânea, como sempre, porque é isso que marca o meu perfil, eu sou basicamente uma curadora, uma pessoa não egressa da academia, mas da praxis curatorial propriamente dita, e que depois vai se encaixando nos meandros da academia, por necessidade mesmo de sistematizar essa prática curatorial de um ponto de vista mais teórico, ou seja, para mim existe um momento em que a curadoria passa a ser um vetor de pesquisa para a academia, quer dizer, um modo de se fazer teoria, a prática informando a teoria e depois a teoria informando a prática, né? Mas eu fui encontrando esses caminhos, trabalhando em museus, primeiramente na Pinacoteca do Estado, no educativo, e depois, por volta de 1986, definindo de uma vez por toda que eu seria curador e pronto, e eu fui praticamente ocupar o passo das artes como curadora em 1987, né? A diretora do museu, na época, se chamava Sarah Goldman, e ela me deu uma abertura bastante interessante para ser a curadora do museu, não existia esse cargo, não existia nada de definido ao redor, mas eu vinha de um concurso público, né, desde a Pinacoteca do Estado e já tinha um cargo de educadora dentro do museu, mas esse cargo de educadora se deslocou para a função da curadora, né, digamos assim, e nesse passo das artes ele não tinha nada, ele era uma galeria do Estado, né, pelo seu estatuto, eu acabei por criar um conselho, então, definindo práticas, né, de exibição, né, a partir de um conselho, como se diz, curatorial, que discutia essas práticas, e nesse conselho passaram muitas pessoas importantes da arte contemporânea brasileira, tanto no campo da crítica como no campo da arte, propriamente dita, né? Então, eu tive esse conselho de artistas como a Regina Silveira, como o Fajardo, como a Carmela Gross, né, e como muitos outros, né, que talvez não me venham à mente nesse momento, que essa não é uma fala preparada, é uma fala absolutamente espontânea, e tive grandes críticos também, né, tive pessoas importantíssimas, assim, como Ana Teresa Favres, como Tadeu Chiarelli, tive pessoas de São Paulo, porque as reuniões, naquela época, eram presenciais, nós não pensávamos ainda nas reuniões virtuais, então, estava presente nesse conselho, em peso, ao longo de anos, mudando de pessoas, na crítica e a curadoria de São Paulo, né, e os artistas também. O que eu procurei fazer, na minha prática, como diretora dos espaços institucionais que eu dirigi, né, como todo mundo sabe, eu dirigi o Passo das Artes entre 1997 e 2011, como diretora-geral, e, simultaneamente, a partir de 2007, eu dirijo também o MIS junto com o Passo das Artes, aí eu convido a Priscila Arantes para ser diretora artística do Passo das Artes, sob minha orientação até 2011. Então, o que a gente conseguiu no Passo das Artes foi imprimir um caráter de contemporaneidade mesmo, preenchendo uma lacuna muito grande no âmbito das instituições culturais brasileiras, eu acho, porque, assim, enquanto você teve um man-rio, né, nos anos 60 e 70, né, fazendo uma ação muito interessante do ponto de vista da contemporaneidade, da transversalidade, né, e das ousadias, né, que se podiam praticar, à medida em que o man vai, como é que se diz, esmaecendo as suas ações, fica um vácuo na cena cultural contemporânea, né, E aí o Passo das Artes, de uma certa forma, eu acho que ele preencheu esse vácuo durante muito tempo. Coincidentemente, é gozada essa relação Rio-São Paulo e entre as instituições, no momento em que o man-rio é alçado novamente a uma instância de contemporaneidade e traz um projeto em que ele quer atuar, agora, de uma forma muito contemporânea, o Passo das Artes, a ação do Passo das Artes é definitivamente extinta pelo governo do Estado de São Paulo, né, nesse momento, com a demissão da Priscila Rendes. Muito engraçado, né, esse vai e vem e esse pouco espaço para a arte contemporânea, né, no país, tá certo? Do ponto de vista institucional, né, quer dizer, na medida em que uma instituição é obrigada a arrefecer, a outra vai surgir, a gente espera, né? Pelo menos, né? Então, é muito louco isso. Mas, enfim, a gente conseguiu, no Passo das Artes, entre 1997, né, que foi a minha primeira gestão, até 2011, imprimir um super, um caráter de super contemporaneidade, ao passo, que nos levou a um convite do governo do Estado de São Paulo ainda de conceber e reposicionar o MIS, né, em 2007. E o MIS, que era um cemitério de horrores, né, quando eu encontrei ele em 2006, foi absolutamente reposicionado, adequado tecnologicamente, ele passou a ter um site muito potente e passou a ter algumas instâncias de atuação que o configuraram como uma instituição hiper contemporânea. Quer dizer, ele vinha de uma tradição da fotografia, do cinema e da imagem, né? E ficou muito tempo parado. Então, para mim, do ponto de vista teórico, me pareceu que, como ele vinha dessa tradição da imagem, dá uma continuidade a ele, focada nas novas tecnologias da imagem, seria uma evolução para o tempo que ele tinha estado parado. E aí eu convoquei também um conselho curatorial, né, que atuou paralelamente a esse conselho grande das OS, né, que é um conselho mais administrativo, porque o advento das OS extinguiu os conselhos curatoriais, né, mas esse conselho, que não era um conselho oficial, atuou no MIS junto comigo também, né? Eu pude trazer gente de cinema, de fotografia, da academia, enfim, várias pessoas, como Ana Tereza Fábres, Rubens Machado Júnior, Rubens Fernandes e Arlindo Machado, né? Arlindo Machado, que faleceu recentemente, que me ajudaram a iluminar um pouco as ideias, né, do que fazer no MIS, principalmente no que tangia ao acervo. Então, a gente começou a trabalhar a questão do acervo e a montar uma reserva técnica de primeiro mundo para o MIS, além de partir do acervo para definir e redefinir a tipologia do MIS, tá certo? O Passo das Artes já estava caracterizado como uma instituição de arte contemporânea, mas essa redefinição da tipologia do MIS reforçou a ação do Passo também e trouxe para o MIS um caráter identitário que ele não tinha, que era poder trabalhar toda a programação dele a partir dessa tipologia de acervo, né? E aí a gente fez o educativo, a gente fez o LabMIS, que foi o primeiro laboratório público de mídias digitais com residências artísticas, né? E essas residências artísticas a gente conseguiu fazer com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso. Mas nós temos, nós tínhamos um trânsito internacional bastante fluido, bastante razoável, e era um período também em que esse trânsito internacional ele vinha muito estimulado aqui em São Paulo, pelo menos, pela ação dos consulados, dos institutos como o Goethe, como o consulado da Holanda, do Canadá, da França, etc., né? E da Espanha, com o Centro de Cooperação Espanhola. Era até, tinha acontecido nessa época também o ano do Brasil na Espanha, né? Tudo isso se somava e formava uma onda grande na cena cultural que nos permitia esse trânsito de realização de intercâmbios. Então, a gente, se eu tivesse que fazer o projeto de residência do MIS baseado na nossa grana, ele não tinha saído do papel, né? Então, o que foi feito? Foi feita uma interlocução grande com as instituições de fora e um acordo. Vamos fazer um projeto de residência em que você me manda o seu artista e eu te mando o meu artista. Eu te mando o meu artista com a minha passagem e você o recebe na sua moeda. E você me manda o seu artista com a sua passagem e eu o recebo na minha moeda. Tá ok? Olha, ótimo, legal. E assim foi. Então, nós conseguimos fazer um programa de residências dentro do MIS, né? Dentro do laboratório, que depois se estendia para essa seara internacional, que contemplou duas gerações de artistas durante os cinco anos que eu fiquei no MIS. Duas gerações de artistas que foram para fora, para vários países. Alguns deles ainda estão, como é que se diz, residindo pelo mundo, mas outros já estão aqui solidificados, trabalhando, enfim, com as suas obras acontecendo. O que eu posso te dizer é que foram feitos inúmeros simpósios, né? Com as suas... Com os seus anais, né? Com os seus devidos registros. Inúmeras publicações durante esse tempo todo, tanto para o MIS como para o Passo das Artes. Nós produzimos mais de 100, 120 volumes ao longo do tempo, né? Constituindo uma pequena biblioteca de arte contemporânea, né? Que foi distribuída para as universidades, para as escolas, enfim, esse material todo circula aí pela cidade, pelo país, né? Está na mão de quem quiser ver. Uma das coisas que a gente instituiu, né? Durante esse trabalho é que as publicações que a gente via nas instituições, nas bienais, etc., elas eram enormes, elas eram muito grandes. Então, quando chegava um pesquisador, um criador estrangeiro, ninguém queria levar aquelas publicações para o exterior. Eles pegavam por educação e depois deixavam de lado, né? A gente via isso. Então, uma coisa que nós definimos é que nós faríamos as nossas publicações bem pequenas mesmo, né? Com tudo dentro, com registro, etc., mas a gente faria umas publicações mais ou menos neste tamanho, né? E com um peso que nos permitisse colocar essas publicações no correio a rodo, né? Como uma forma de estratégia e de circulação da informação, né? De modo que a publicação não ficasse parada na instituição para depois ser queimada, como aconteceu em algumas instituições que a gente viu por aí. Publicações sendo queimadas. Quer dizer, isso é um crime que eu não sei como o poder público engole essa parada ainda e que nunca ninguém fez nada a respeito disso. Enfim, eu acho que nessas gestões Passo das Artes e Mias, eu pude colocar algumas coisas, né? Quer dizer, a necessidade fundamental da publicação e da publicação ser bilingue. Isso já começa no Passo das Artes sobre a minha gestão em 87. E com um design muito bacana em colaboração com o Irã do Espírito Santo, que é um artista paulista que fazia o design dos catálogos. Então, os catálogos desse período são belíssimos, de uma elegância assim, sem par e já bilingues em 87. Então, nós fomos os primeiros. Pode olhar e você vai ver que você não vai encontrar antes de 90 e poucos publicações bilingues. A gente institui isso em 87, 88, né? Junto a esses conselhos que atuaram, enfim. Então, foi assim, um período em que eu me diverti muito, porque quando eu entrei na FAAP, onde eu fiz artes plásticas, eu sabia que eu não ia ser artista. E não tinha um curso de história da arte na época, mas eu queria fazer artes plásticas mesmo na FAAP para aprender a fazer artes plásticas e saber o que os artistas estavam fazendo. Para você ler uma obra de arte, é melhor você já ter experimentado fazer uma obra de arte. Está certo? Então, eu sabia muito bem como as coisas eram feitas, etc. Mas eu sabia que eu queria estar perto dos artistas. Esse era o meu objetivo de vida. E no Passo das Artes e no MIS, mas mais no Passo das Artes, eu estive muito perto dos artistas mesmo, uma estreita convivência. E é isso que me faz viver, que me faz pensar, que me faz bem. Ótimo. Então, a minha atuação ela é mais ou menos por aí, e eu não sei o que eu disse, o que eu disse e o que te suscita como questão. Estou aqui para te responder. Bom, a primeira questão é que você não falou. Qual o seu nome? Ah, eu não falei meu nome? Eu achei que só de olhar para mim todo mundo já saberia. Meu nome é Daniela Busso. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Olha só, porque tem uma coisa que eu estava pesquisando sobre a sua vida, porque você mandou os seus currículos, eu também fui no Google, claro, e fui investigar, né, o seu arquivo confidencial, digamos assim. E aí que ele se deu a pergunta, que é o seguinte, queria que você contasse, você falou agora sobre o Passo, você falou sobre o MIS, a gente vai voltar neles, e você falou rapidamente sobre a FAAP, o que você estudou a educação artística. Eu queria ir para, antes da FAAP, te perguntar assim, qual era a relação que você tinha com as artes visuais ou com as artes de maneira ampla na sua infância e adolescência? O que acontece? Eu entrevistei muita gente aqui e tem relatos do tipo, eu fazia dança, ou eu escrevia, ou eu lia muito, eu tinha uma relação com o cinema, e daí, de repente, fui me interessando por artes visuais. Então, eu queria saber um pouco de você, até porque eu sei também que a sua trajetória tem uma história de diáspora, digamos assim, que é muito peculiar também. Então, eu fiquei me perguntando até que ponto isso contribuiu ou não com esse seu interesse pelas artes visuais e com seu desejo de fazer educação artística na FAAP. Olha, desde pequena, eu me vi enfiado em alguma coisa de arte. quando eu migrei para o Brasil, todos os judeus egípcios que migraram para o Brasil, para São Paulo, foram morar na Avenida São João, e muitos deles moraram num edifício projetado até pelo Márcio Kogan, mas eu não morava nesse edifício, eu morava num edifício muito próximo a esse edifício, que era o Edifício Hermes Macedo, na Avenida São João, que tem um outro nome formalmente falando, que eu não vou lembrar muito bem agora, mas eu morava num edifício chamado como é que é? Puxa, eu esqueci o nome do edifício, mas enfim, na Avenida São João ia ver uma jornalista chamada Tia Lenita que fazia na Folha de São Paulo a folhinha infantil, com vários personagens, enfim, essa Tia Lenita se tornou muito amiga da minha mãe, porque ela também tinha um filho da idade da minha irmã mais nova, e ela, além de escrever para crianças, ela frequentava os salões de arte, sabe? Tinha um salão da criança naquela época em São Paulo, eu acho que era no prédio da Bienal, ou era em algum lugar no Parque do Ibirapuera, e nesse salão da criança, o que acontecia é que havia uma atividade de pintura, você mexia com meios molhados, enfim, eu estava sempre enfiada nessas atividades, né? Mais tarde, quando eu fiquei adolescente, até por ser dona de uma hiperatividade muito grande, a minha mãe, aconselhada pela coordenadora da escola que eu frequentava, pequena, que era o Mackenzie, né? onde eu presenciei as brigas da filosofia e política da Maria Antônia, né? Do Mackenzie com a USP, né? Onde eu presenciei quando criança, né? As vindas da polícia, enfim. Mais tarde, ali, eu passei a caminhar sozinha na rua desde os oito anos de idade. E nesse trajeto de volta para casa, eu descobri que tinha uma biblioteca, que se chamava Biblioteca Infantil Monterlobato, que tinha um grupo de teatro e que tinha um jornalzinho. E eu fui me enfiando nessa biblioteca, né? E entrei no tal do jornalzinho e fui redatora do jornalzinho, né? E depois eu entrei no grupo de teatro e passei a participar, não como atriz, mas assistindo, olhando e depois desenhando os cenários, né? Depois eu comecei a atuar mais tarde, né? Mas quando eu comecei a atuar e achei que eu ia querer ser atriz, tinha um teatro debaixo do prédio que eu morava, que já não era mais na Avenida São João, era na Maral Burgel, antes de subir o Minhocão, né? Tinha um teatro chamado Teatro Paiol, em que você tinha atores como Peri Salles, Miriam Meller, e eu ia assistir os ensaios, né? Nas horas várias eu entrava dentro, era fácil entrar nos lugares naquela época, não tinha guaritas, não tinha segurança, e eu entrava onde eu queria, né? Eu me enfiava nas lojas, eu me enfiava nos teatros, eu me enfiava, como é que se diz, nas bibliotecas, e assim ainda, né? E aí eu já tinha feito uma peça de teatro na escola, onde eu cursei o ginásio, já tinha saído do Mackenzie nessa altura dos acontecimentos, e eu dirigia essa peça, né? Uma outra amiga minha que dançava foi a atriz, e eu dirigia a peça, e eu assistia esses ensaios, e aí um dia esses atores notaram a minha presença, e conversavam comigo depois dos ensaios, e um dia eles me convidaram para fazer um papel em qualquer peça ali, né? E aí o meu pai disse, não, na nossa família não tem atores. meu pai era muito moderno para algumas coisas, mas isso não. Bom, aí, nessa altura dos acontecimentos, eu já tinha entrado de volta no colegial do Mackenzie, e aí eu tive um curso de história da arte com uma professora chamada Maria Cecília Lourenço, que até hoje é professora da FAUSP, na pós-graduação, e assim foi o curso com ela durante os três anos de colegial, e aí eu defini que eu ia para a FAUSP e que eu ia ser historiadora de arte, que eu não ia ser artista, porque eu não sabia desenhar, né? Se naquela época, na grade curricular, tivesse vídeo, filme, e esse tipo de coisa, certamente eu teria me tornado artista, porque a minha dificuldade de desenhar era uma dificuldade de transformar as ideias em representação, mas isso não ocorreria num vídeo, num roteiro, etc., né? Então, não tinha na grade curricular, a gente tinha desenho, pintura, e fazíamos aquelas placas enormes de cor, né? E de gradações de cor, a gente ia do branco até o preto, do verde mais claro ao verde mais curto, enfim, foi muito legal para aprender, né? Mas não é uma coisa que eu tenho muito saco de fazer, de ficar fazendo quadradinhos de cor e não sei o que e tal, enfim. Então, não era muito a minha praia, minha praia era mais escrever e organizar exposições desde sempre. Aí, dentro da FAP, eu já tive a oportunidade de organizar um evento, e foi um evento que abrangeu filmagem, mas não era eu, a câmera woman, né? Na verdade, o cameraman era um amigo do meu ex-marido, ele tinha uma câmera super oito, e nós nos enfiamos num forró aqui no Brás de São Paulo, que era um verdadeiro forró nordestino, e nós fomos filmar o forró. E o que acontecia nesse forró, né? Então, era um forró onde as imagens das paredes eram todas grafitadas, né? Você tinha esses motivos nordestinos, e frequentados certamente por operários e empregadas domésticas, mas com um puta som, né? Um puta som feito pelo Oswaldinho da Sanfona, que era o filho do dono do forró, que era um outro sanfoneiro chamado Pedro Sertanejo. O resultado final disso foi a filmagem Super 8, e a projeção quase de JVJ, naquela época não tinha, em tempo real, do forró com eles tocando em tempo real na FAP. Eu trouxe... Ah, que ótimo! É, então, onde existe aquele saguão dos aleijadinhos na FAP, na escadaria central, né? Ali, quando você, antes de subir a escadona para os ateliês, você tem um lugar grande, assim, um átrio na escada, né? E lá, os artistas ficavam. E sobre a escadaria iam ficando as pessoas das várias universidades da FAP, das várias faculdades que vinham, porque era um show de noite, né? E todo mundo veio e lotou e bombou geral, né? Então, naquela instância da universidade, naquela experiência, naquela vivência, eu já entendi que eu tinha essa vocação de meter en scène, né? De direção, né? E a curadoria, ela é isso, né? Ela é direção, ela é direção de arte, né? Então, eu já tinha essa vocação. Entendi. Foi assim que eu fui me percebendo curadora, né? E o que fazer com a curadoria, né? Porque você pode ser um curador muito austero e não fazer nada disso, né? Você pode ser até aos meandros museológicos da coisa, né? Não é meu caso, né? Se me parece te ouvindo, assim, que você gosta dessa instância da curadoria que é a curadoria que é pensar o evento, né? Transformar a exposição ou o que é que seja nesse acontecimento também. Agora, nesse sentido, Daniela, eu queria te fazer uma outra pergunta que é, que também me chama a atenção ver que em 77 você começou a trabalhar na Pinacoteca e aí em 80 você faz a sua primeira curadoria do Antônio Rocco. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você aprendeu nessa experiência na Pinacoteca como educadora, foi uma experiência longa, né? E como que foi fazer essa sua primeira curadoria sobre um pintor, né? Que de certa maneira, pelo que eu pude pesquisar, eu não conhecia ele antes, antes dessa nossa entrevista, mas dialoga muito com uma certa tradição da pintura, né? Como é que foi pra você esse convite, assim, de fazer essa curadoria? É... Foi muito fluido, né? Foi muito... Foi muito generoso e muito fluido. Na verdade, eu já estava na Pinacoteca há mais de três anos, trabalhando com um acervo voltado ao século XIX, né? Trabalhando com Almeida Júnior e todos esses artistas, como Pedro Alexandrino, Almeida Júnior, conhecendo naturezas mortas, conhecendo pintura de gênero, enfim, né? Conhecendo gravuras, como do Gilde, né? Enfim, era toda uma etapa de conhecimento para poder fazer a parte educativa, que era pioneira ainda em São Paulo, né? Você não tinha esse boom dos educativos, né? Que vai acontecer nos anos 90 e 2000, né? Ao contrário, você não tinha nada, você tinha que estimular e implorar para o professor poder vir, enfim, né? Mas, assim, naquele momento a Pinacoteca, em 80, estava sendo dirigida pelo Fábio Magalhães, que me convidou para pesquisar, né? Porque já que a gente ia trabalhar com educativo, a gente ia pesquisar, mas eu comecei a pesquisar e aí, na casa dos colecionadores, enfim, eu tinha uma moto, uma motobike na época, então, uma facilidade de deslocamento muito grande, então, eu pegava essa motobike e ia para a casa dos colecionadores, olhava as obras do roco, até o dia que a gente foi para Santos, mas não de moto, eu fui com o Fábio, conheci uma coleção de um cara que realmente só tinha uma coleção grande de rocos, né? E fui pesquisando e fui escrevendo e anotando e fazendo os fichamentos e dei esse material todinho para o Fábio, que era o diretor da Pinacoteca e que seria o curador, né? E aí, quando ele viu o material, ele falou assim, você sabe de uma coisa? você já está fazendo a pesquisa disso, né? Você está fazendo tudo, por que você não faz logo, não assina logo a curadoria? Foi uma coisa muito fluida, muito natural e muito generosa da parte dele, né? Foi um espaço que se abriu na minha vida, na hora certa, e foi incrível, né? Foi assim, eu devo muito isso a ele, eu acho que ele foi extremamente generoso, né? Muito amigo, né? Aliás, a gente é amigo até hoje, a gente é muito amigo, né? O Fábio Magalhães hoje é um homem que está em todos os conselhos, né? Nas instituições de São Paulo, ele está no Conselho do MASP, ele está no Conselho do MAN, hoje ele é presidente da TV Cultura de São Paulo, mas ele já esteve na direção do MASP, como eu te falei, na Pinacoteca, e foi secretário municipal de cultura e secretário adjunto, né? Em São Paulo. Então, é um cara que pensa muito na arte contemporânea, que, enfim, mas ali a gente trabalhava com o século XIX, né? A gente não trabalhava com arte contemporânea, a gente vinha até o concretismo e o neoconcretismo que era o que tinha no acervo. Essa ideia da arte contemporânea, para mim, ela explode mesmo com a questão da transvanguarda, né? Nos anos 80, né? E ela começa a ficar muito mais evidente para mim ao final da FAP, nos quintos, sextos e sétimos semestres, quando eu vou estudar com o Zanini, com o Walter Zanini, e quando ele é curador da Bienal de São Paulo em 81 e 83. aí é que eu vi, né? Exposto, né? O que era arte contemporânea mesmo para além do concretismo e do neoconcretismo, né? Que a gente estava estudando nos acertos e da pop brasileira, né? Então, para além do concretismo e da pop, né? O que era arte contemporânea? E aí eu conheci o Tunga, eu conheci arte postal, eu conheci a Transvanguarda, enfim, e assim foi, né? Conheci a arte conceitual, né? Mais de perto, conheci melhor, eu já conhecia, mas conheci melhor a obra da Regina Silveira nessa instância instalativa, né? Era um momento que a gente estudava o Júlio Plaza, a Regina Silveira, né? E que o Zanini promovia palestras incríveis, né? Trazendo o Flusser, né? para falar, artistas como Hervé Fischer, né? Que eram, assim, grandes estrelas da arte contemporânea francesa também, né? Artistas do mundo todo ele trouxe, né? Mas ele colocava em evidência artistas como uma Regina Watter e assim ia, né? Então, a gente teve essa visão de arte contemporânea muito forte no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? E você ficou na Piracoteca até que ano, Daniela? Você ficou na Piracoteca até que ano? Acho que até 83. 83. E como é que foi essa sua virada da Piracoteca para o Passo das Artes? Porque eu estava lendo alguma entrevista sua que você falou, enfim, algum texto sobre a sua trajetória, alguém falava, não, em dado momento você decidiu que ia trabalhar exclusivamente com arte contemporânea, e eu sei que você entra no Passo em 87 e aí em 86 você faz essa outra exposição que eu fiquei muito curioso que eu tentei buscar imagens mas não achei que é essa São Paulo-Toronto. Então eu fiquei me perguntando até que ponto uma coisa não está ligada com a outra também, né? Então, está ligada. Eu te falei que em 86 eu decidi que eu ia trabalhar mesmo com arte contemporânea e daí desemboca que eu vou para as das artes. Assim, depois da Bienal de 85 do Zanini de pensar todas essas coisas e de experimentar várias coisas, entre 83 e 86 eu não trabalhei na Pinacoteca mas trabalhei em todos os museus do estado de São Paulo. Fazendo curadorias, indo para o interior de São Paulo, tentando reclassificar acervos no interior do estado de São Paulo. Então eu conheci tudo da arte sacra aos museus do interior que tinham... Como é que chama essa técnica de você... Como é que se diz? Emplumar animais? De você... É paleografia, não é? Eu não sei. De você empalhar animal, né? Não sei. É, empalhar animal. É paleografia, eu acho. Até a paleografia, né? Daí eu falei, não. O negócio, para mim, é arte contemporânea. Depois de ter feito a exposição São Paulo-Toronto dos Singulares, as Afinidades, foi uma história muito interessante, essa história, porque, na verdade, nós fomos procurar o Sesc Pompeia aqui em São Paulo para fazer a exposição. E o Sesc nunca tinha feito exposição de arte contemporânea no galpão deles. E aí o diretor, na ocasião deste Sesc, falou para mim, olha, a gente nunca usou o galpão do Sesc para arte contemporânea, e a gente precisa pedir autorização disso para a Lina Bobardi. Daí eu falei assim, como é que faz? Não, você tem que ir lá conversar com ela. E aí eu fui lá na Casa de Vidro conversar com a Lina Bobardi. Daí eu falei que eu queria fazer esse projeto, que era um projeto de intercâmbio. E daí, com aquele sotaque dela, a Lina falou assim para mim, olha, eu nunca fiz nada assim de arte contemporânea neste galpão. não foi pensado para isto. Mas sabe o quê? Eu gosto de gente jovane, eu gosto de jovane ousado, ousado. Vamos fazer. Eu gostava de jovens ousados, e assim a gente fez. O Sesc, naquela época, não tinha publicação, não fazia catálogo. Mas a Lisete Lanhado já era jornalista. então ela era editora daquela revista Arte em São Paulo. E aí eu fui contar para ela, ela falou assim, olha, o que eu posso fazer? Vou te dar 13 páginas na revista Arte em São Paulo. Ela nos deu 13 páginas, a gente ocupou as 13 páginas, e nisso tinha o texto curatorial, o registro dos artistas, e se você ler esse artigo, esse texto curatorial da época, você vai ver que era um texto ainda bem fraquinho, né, meu? Um texto ainda muito opinativo, né, muito outro, né, assim, mas era um começo, né, e o barato da coisa, sim, pode ser que o texto não fosse assim tão forte, mas o evento foi forte, porque nós fizemos a abertura da exposição com sete artistas estrangeiros, canadenses, sete artistas brasileiros, né, trouxemos arte instalativa da melhor qualidade que foi ocupando, subindo pelas colunas do Sesc, pelas paredes, né, outras eram de parede mesmo, e fizemos um ciclo de debates e palestras de uma semana, que o Sesc tem gravado, aliás, né, de uma semana em que pessoas como Ivo Mesquita, Estela Teixeira de Barros, Sheila Lerner, se eu não me engano, a Regina Silveira, os próprios artistas do projeto falaram, Nelson Lerner, então, assim, uma galera falou, né, deu-se voz, além de dar voz a mim, ao criador parceiro do Canadá, aos artistas da exposição, deu-se voz ao meio intelectual de uma maneira muito ampla e restrita, e ali é que eu fui pegando o gosto de fazer a exposição com o seu grande simpósio, sabe, com uma semana de falas e de coisas acontecendo e de workshops, entendeu, então, sempre essa ideia da exposição, que ao mesmo tempo é festival, é ao mesmo tempo é uma residência, ao mesmo tempo é tudo isso, sempre esteve presente desde os trabalhos em que eu começo a experimentar, né, tá muito em mim, assim, eu acho que isso tem a ver com a minha formação, com ter conhecido o que o Zanini fez, e mais tarde, não naquela época, mas mais recentemente, conhecer que essa prática do Zanini era uma prática, digamos assim, muito similar à prática do próprio Harold Simon, eu acho que eles estavam numa consonância perfeita, mas eu não conhecia o Simon, né, o Simon não, quero que eu venha conhecer depois do ano 2000, quando ele faz o Bienal de Veneza, enfim, né, aí eu vou conhecer uma série de outros curadores que foram, como é que se diz, contemporâneos ao Zanini. Sim, sim. Agora, conta então um pouquinho, Daniela, como é que foi esse comecinho do passo, né, assim, como é que você, como é que foram os primeiros anos, eu fiquei curioso também em saber se você é uma das responsáveis por criar o Temporada de Projetos ou não. Eu sou, é, o Temporada de Projetos foi criado pelo Ricardo Ribemborn e por mim a partir de uma programação que já existia no primeiro Passo das Artes quando ele estava em 87 na Avenida Europa, que era o Espaço dos Novíssimos, né, eu fazia, aprovado por esse conselho, um call for paper, né, de artistas, onde as pessoas apresentavam projetos, né, e expunham cada um uma vez por mês na escadaria do Passo das Artes, que você tinha um espaço muito insólito, muito inusitado, e o barato era fazer um site específico para isso. Então, esse Espaço dos Novíssimos vai gerar um programa de exposições no Passo das Artes, que depois, na gestão do Ricardo Ribemborn, nós readequamos e chamamos de Temporada de Projetos. Mas ele é uma continuação dessa programação e fomos nós dois que concebemos a temporada juntos. Ricardo Ribemborn e eu. E aí, foi um programa muito interessante, porque aí eu tinha um diretor que era o Ribemborn, que ficou muito tempo no Passo das Artes, muito pouco tempo no Passo das Artes e me passou a direção, mas que ele pensava grande como eu, assim, né? Então, essa ideia, por exemplo, de você ter uma exposição do artista selecionado acompanhada por um crítico jovem, tá certo? Então, essa ideia, ela sempre me foi muito cara, porque eu sempre gostei de abrir espaço para a produção de arte e para a produção crítica jovem. então ali, nesse programa da temporada de projetos, saiu uma geração de críticos, você quer ver? Paula Zulgaray, Juliana Monakesi, Cauê Alves, tem mais, tem muito mais, Fernando Oliva, né? Isso só para te citar quatro. Mais tarde, a partir de 2010, Clarissa Diniz fez temporada de projetos e outros curadores mais jovens, como o Renan, né? Fizeram temporada de projetos. Então, assim, eu estou falando das extremidades, né? Dos que começaram e dos que foram finalizando, né? Mas a temporada de projetos sempre teve aberta para as duas pontas do sistema, né? Quer dizer, a produção crítica e a produção artística. Eu falo as duas pontas porque eu entendo essas duas pontas como as pontas e no meio eu vejo todo o sistema das artes e os agenciamentos, as galerias, os museus, as feiras, etc e tal, né? Mas a produção crítica e a produção artística, eu acho que elas, para mim, sempre devem andar juntas, né? E também eu acho que é bacana quando essa produção é o espelho de uma geração, né? Então, sempre eram pessoas da mesma idade, né? Trabalhando juntas. Então, é muito bacana porque você vê um pensamento identitário se formando também. E como que era para você, isso também me chama atenção, não só na sua trajetória, mas eu sinto que isso é muito comum em vários curadores do Brasil, como é que é para você, tão jovem, com 31 anos nesse momento, em 87, estar nesse lugar de curadora do Passo das Artes, né? Você queria te perguntar um pouco quais que eram os desafios também, porque você era uma pessoa muito jovem e você, claro, uma curadora mulher, né? E a gente sabe também no Brasil o quanto que o machismo dominava e domina até hoje as relações de trabalhos institucionais. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que era para você estar nesse lugar, nesse momento, nos anos 80, que é um lugar também pioneiro, né, Daniela, nesse sentido. Bom, então, era uma curadora mulher com fortes inclinações ao lado gay, né? Nos anos 80, não totalmente claras e definidas ainda para mim, mas já existentes como um traço, né? E era uma coisa pioneira mesmo, né? Não tinha... Era difícil, cara, porque, assim, na Secretaria de Cultura, que era onde eu ia buscar o dinheiro, né, para a programação e essa coisa toda, as pessoas diziam que eu era louca, né? Como dizem, né, até hoje, né? Existem diretores de instituições, né? Que se referem a mim como louca, né? Mas isso só comprova o conservadorismo e a caretice paulistana, né? Eu não sou nada louca, eu sou absolutamente normal, e se, eu já disse para alguém, né, se ser louco, né, é ter vontade de fazer as coisas desta forma, então, tudo bem, a minha loucura será esta, não tem problema nenhum, mas eu sou taxada de louca até hoje, e este pioneirismo, eu acho que tem a ver com isso, isso gera, de uma certa forma, essa juventude e esse pioneirismo, gera, de uma certa forma, a ideia de que eu pudesse ser um pouco arrogante, coisa que eu não era mesmo, ou, assim, muito pretenciosa, do que, eu já ouvi muito essa palavra, ai, calma, não é bem assim, você está sendo muito pretenciosa, você é muito jovem ainda, eu ouvi muito de pessoas como Aracia Amaral e outras, né? Então, essa caretice, esse conservadorismo paulistano, é uma coisa que outros curadores, inclusive, não paulistanos, já apontaram, e que eu tenho que admitir, embora eu seja paulista e adore a produção paulista e tudo, que é verdade, entendeu? Isso aqui é um antro de conservadorismo muito grande mesmo, né? A caretice aqui, ela é muito evidente, e até hoje, nas instituições culturais, agora o quadro em São Paulo é assim, quem está fica e quem está fora não entra, esse é o quadro, né? Não há espaço nas instituições culturais, como o espaço que eu criei no Passo das Artes, para que muitos curadores exercessem atividade curatorial. Não, quem está dentro faz, quem está fora olha, e é assim que é, né? E, então, eu acho que é uma condição, assim, da cidade, sei lá, do capitalismo mesmo, né? A gente está aqui em São Paulo com a ascensão dessas OS, vocês vão ter isso no Rio de Janeiro também, a gente está muito atrelado à questão desses afluxos brutos mesmo do capital, sabe? E é isso que está acontecendo nas instituições hoje, né? O capital é que manda, né? E a ação curatorial tem que obedecer ao capital. É assim que é. Então, se eu estivesse numa instituição hoje, né? Eu estaria sendo, talvez, internada. agora só, deixa eu fazer outra pergunta, então, ainda sobre o passo, porque em 95, você faz essa exposição chamada Não Limiar da Tecnologia, é isso? Não Limiar, não Limite? é, Não Limiar, né? E aí, eu queria te fazer, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa exposição e queria que você falasse um pouquinho também sobre como que você enxerga essa ideia de novas mídias, porque pelo que eu pesquisei também, muitas pessoas e muitos textos te colocam nesse lugar, né? Tem até um texto ou algum currículo de algum site sobre você que eu encontrei que falavam assim, Daniela é curadora de arte contemporânea e de novas mídias, como se fossem coisas também, assim, muito separadas. Eu queria que você se contasse um pouco como é que você se sente, assim, porque você fez essa exposição em 95, no passo, e depois você trabalhou várias vezes com vídeo e você acabou de falar até agora também, né? Ah, se na FAAP tivesse aula de vídeo, talvez eu tivesse sido artista e trabalhado com vídeo. Então, como é que é essa sua relação também com as novas mídias, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, com muita sinceridade, né? É uma bobagem essa coisa que as pessoas fazem de separar arte de tecnologia e tecnologia de arte. O artista, ele usa as ferramentas e os meios que o tempo dele lhe dá, tá certo? Ele vai sempre querer usar tudo que o seu tempo propicia como possibilidade. Então, se você pode fazer um trabalho com celular, você vai querer fazer, se você pode fazer com pintura, você vai querer fazer. Todos os meios existem para serem usados e um meio não exclui o outro. Então, assim, falar que eu sou uma curadora de arte e tecnologia, porque eu sei lidar curatorialmente com arte e tecnologia, isso é uma bobagem. Eu sou uma curadora de arte contemporânea e ponto, né? E eu uso as tecnologias e eu conheço a linguagem correta, bibliográfica, para abordar as tecnologias, coisa que muitos curadores não conhecem, né? Então, assim, para trabalhar com arte e tecnologia, você não pode saber só a arte do século XIX e a arte que vem até o modernismo. você precisa conhecer as vertentes tecnológicas e as linguagens utilizadas para poder abordar esse assunto. E, para isso, você precisa acessar uma bibliografia específica. E as pessoas têm preguiça, desculpe dizer, de acessar um espectro mais amplo de bibliografia do que o que eles conhecem, do que está atrelado às pesquisas deles. As pessoas são acomodadas e não têm curiosidade. Então, é muito fácil dizer que eu sou uma curadora de arte e tecnologia, porque eles devem ser curadores de gravura, então, né? Então, sabe assim, é uma bobagem isso, né? Do tamanho de um boi, sei lá, curador de arte e tecnologia. Isso é uma besteira, gente. Eu nunca vi isso. Eu não vejo isso no exterior, né? Eu não vejo isso nos museus internacionais, falar que o fulano é... E, assim, eu sou tão curadora de arte contemporânea como de arte do século XIX e adoro as duas coisas. E tenho a pachorra de enfiar uma obra do século XIX numa exposição de arte contemporânea. Se eu achar que isso referencia, que isso cria um lastro para você entender determinadas coisas, por exemplo, sobre raça e gênero no Brasil, né? Trazer um debrê para dentro de uma exposição de arte contemporânea, o que que tem? Trazer um Almeida Júnior para uma exposição de arte contemporânea, o que que tem? Não tem nada. Se você souber contextualizar e dar lastro àquilo que você está discutindo, se a obra servir para fazer parte desse contexto, para ser revista, relida, à luz de um novo contexto, maravilha, cara. Acho que é por aí que as coisas têm que se dar. Agora, conta um pouquinho, então, Daniela, sobre essas experiências. Teve o Limear e a Tecnologia em 95, teve o Mediações no Itaú em 98 também. Sei que são várias exposições diferentes, mas, enfim, depois você teve tanto as salas da Bienal quanto o Rafael França na Bienal do Mercosul. Então, achei legal ver que aí a gente tem tantas exposições coletivas quanto as exposições são dedicadas a artistas específicos, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foram essas experiências. Olha, foram todas experiências muito legais. O Limear da Tecnologia eu trabalhei com mais duas pessoas. Tenho que dizer que o responsável pela parte de vídeo foi a Christine Mello e o Henrique Siqueira, né? que trouxeram para dentro da exposição um segmento de mais de 40 vídeos, o que deu também o outro elan para a coisa, Quer dizer, além dos artistas que eu tinha trazido. Então, foi uma curadoria coletiva, né? Que a gente teve essas coparticipações que foi muito legal, muito incrível ter feito, entendeu? Muito bacana. Foi uma experiência de trocas, de encontrar soluções e sempre muito agradável, porque esses artistas que trabalham com tecnologia, como eles têm pouco espaço em geral, né? Em outras curadorias, na verdade, a abertura desse espaço para eles é sempre uma celebração, né? Então, a gente sempre trabalhou muito em clima de celebração. Quando chegou na época de fazer as mediações no Itaú Cultural, não só era um clima de celebração, mas era um momento em que a gente podia expandir as nossas ideias, inclusive com consultorias específicas, como a gente teve do Arlindo Machado, né? Por exemplo, né? O que enriquecia muito, né? Todo o diálogo, que eram feitas reuniões com várias pessoas, entre a equipe do Itaú Cultural, o Arlindo, eu, os artistas. Então, era bárbaro, cara, né? Um dia você tinha uma reunião com o Eduardo Kac, outro dia com a Regiane Cantori, outro dia você tinha com o pessoal do... Como é que chama? Tem um evento dentro da exposição Mediações, não é curado por mim, é um evento do... É o Arte Futura, como é que ele chama? É um grande evento de desenho animado, maravilhoso. O Anima Mundi? É, foi o Anima Mundi. Então, tinha o Anima Mundi dentro, né? Do escopo da exposição também. Então, era uma coisa muito ampla, muito interessante, quer dizer, a gente fazia a curadoria da exposição pensando nos artistas brasileiros, daí vinha um Anima Mundi com outras coisas. Então, expandia muito o nosso olhar, o nosso próprio universo, né? Foi uma experiência, assim, incrível, muito bem paga, né? Na ocasião, tá certo? O que é uma raridade do Brasil, né? Muito bem paga, onde os artistas ganhavam cachê, ganhavam dinheiro para a produção das obras. E o que era mais incrível, né? Tudo que acontecia na exposição tinha que ter a cara da exposição, né? Então, você tinha um coquetel, por exemplo, onde eles iam servir os sucos, os salgadinhos. Então, os sucos eram de cores neon, sabe? Em referência à coisa eletrônica, os salgadinhos tinham antenas e coisas assim, entendeu? Então, tudo tinha uma estética que referenciava a exposição. E isso eu não sabia como curadora, né? Porque não era eu que pensava o catering, né? Da exposição, mas a instituição, né? Vinha pensando isso. E a instituição estava sob gestão do Ricardo Ribemboy, que foi um baita de um gestor interessantíssimo, né? Nesse sentido de construir os diálogos, né? E da expansão às ideias dos atores que ali estavam atuando em conjunto. Foi genial. Na Bienal de São Paulo, na 24ª Bienal, Paulo Heckerhoff, que também é um curador de uma extrema generosidade, de uma cabeça expansionista, eu acho, e muito profundo, né? Já olhava o meu trabalho, já mantinha uns diálogos importantíssimos, e aí ele me convida para fazer a exposição individual, a sala especial do Dennis Oppenheim e a sala especial do Tony Ausler, né? e para mim foi incrível porque nessa Bienal eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para Nova Iorque, e conviver com o Dennis Oppenheim, ele ainda lúcido, e foi muito lindo porque os diálogos que nós mantivemos foram diálogos que me levaram a muitas descobertas. Então, eu intuía algumas coisas sobre o Dennis Oppenheim, pelo que eu apreendia da obra dele. E aí, dessa apreensão, eu levava isso ao diálogo com ele. E esse diálogo se confirmava, como, por exemplo, o fato de que eu achava que o trabalho dele tinha a ver com o Beckett, com a obra do Beckett. E aí, numa conversa em Nova Iorque, ele me diz que incrível eu ter falado isso, que nunca ninguém tinha falado do Beckett para ele, e me mostra que o livro de cabeceira dele era o monólogo número um do Beckett. Então, essas descobertas, essas sincronicidades entre curador e artista, isso é muito lindo, cara, você falar assim, nossa, eu estou vendo isso, mas isso daí é um delírio meu, não é possível. Daí você chega e fala com o artista e aquilo é. Então, assim, isso tudo é muito incrível para mim, isso tudo me traz uma compensação muito grande de tudo que, digamos assim, a carreira de curadora, para quem começou muito jovem, num tempo em que a curadoria ainda não existia, traz dificuldades, né? Então, isso, para mim, é a grande compensação, essas interações, né? Coisa que já não ocorreu, por exemplo, com o Tony Ausler, porque ele estava num momento do trabalho dele em que ele viajava muito, ele não parava quieto num lugar. Então, eu só tinha acesso mesmo à obra e a pesquisas de matérias, enfim, que a galeria dele sempre me forneceu também com muita generosidade. O Tom Heman, que é o galerista da Metro Pictures, sempre foi um cara extremamente generoso comigo e também depois abriu espaço para eu trazer obras da Cindy Sherman e outras, enfim, todos esses contatos para mim foram extremamente enriquecedores, né? E essa vida, né? De curadora internacional, né? Por uma curadora brasileira de país em desenvolvimento, para não falar terceiro mundo, né? Foi uma oportunidade... Foi uma oportunidade muito legal, muito... E eu sempre aproveitei muito essas oportunidades e trouxe elas para dentro do meu trabalho, para dentro das minhas aulas, enfim, né? Eu sou muito grata a essas oportunidades. E ao Paulo, né? Depois eu fiz a Bienal do Mercosul, né? Com o Rafael França. O Rafael França foi o meu contemporâneo, né? Na Fahap, eu conheci ele bastante bem e tudo. E quando ele já estava mais ao final da vida dele, tudo ele fez aquela obra que é uma ópera, que é baseada numa ópera, né? Que é... Eu vou esquecendo os nomes das obras, mas ele fez aquele vídeo em que ele vai referenciando, né? Todos os nomes dos namorados dele, tem uma ópera de fundo tocando, numa referência à AIDS, né? Prilúdio de uma morte anunciada. Olha como a obra te ajuda a lembrar do título, né? E, enfim, essa foi uma das obras que eu mostrei na terceira Bienal do Mercosul. Mas, novamente, essa aí da Bienal do Mercosul foi o convite do Fábio Magalhães, né? Como eu te disse, nós permanecemos amigos até hoje e tal, ao longo de anos, e sempre que um pode incluir o trabalho do outro em seu trabalho, isso é feito, né? de ambas as partes, assim. Então, também foi outra experiência incrível, embora o Rafael já não estivesse vivo, mas aí eu pude conhecer o Vitor Hugo França, o irmão dele, mais de perto, né? Que é um designer contemporâneo brasileiro, não sei se você conhece. Ele trabalha em Trancoso, então ele vive entre Trancoso e São Paulo, e trabalha com troncos de árvore, que caem, né? Na mata baiana, né? E daí ele transforma isso em bancos e tal. Você deve ter visto essa produção, são bancos enormes feitos de tronco, né? Sim, já vi, já vi. Deve conhecer. Então, conheci o Hugo França também, né? Nesta... Conheci melhor, né? Porque ele já tinha participado, o Hugo França, de uma outra exposição que eu tinha feito antes chamado O Excesso no Paço das Artes. que foi outra exposição que eu tive a oportunidade de fazer, quando o Ricardo Ribemboine era diretor do Paço das Artes. E aí ele deu asas ao meu excesso, né? E essa exposição foi uma loucura, porque você trabalha o excesso com a sobra, com o que é demais mesmo, com o que faz ruído, enfim, você tinha de tudo, né? Como formato de obra e você teve de tudo também como fauna e flora no dia da abertura da exposição. Essa foi uma abertura em 1980 e... Não, desculpa. Em 1995, ou 6? Em 1996, essa foi uma abertura em que nós tivemos nesta noite, no Paço das Artes, que era na USP, mil pessoas. Quer dizer, bombou geral, assim, porque chamava excesso, foi incrível também essa experiência, assim como todas as outras curadorias, cada curadoria é uma experiência diferente, cada curadoria te traz um contato diferente com cada artista, né? Cada curadoria te traz essa riqueza, né? De falar, de pensar junto, de ver como vai montar, de definir quantas obras vão ser, de definir junto ao artista, que obras vão ser, né? Sempre pensando junto, né? Então, isso é uma coisa que me fascina mesmo. Daniela, seguindo aqui, queria te fazer uma outra pergunta sobre esse recorte, mais ou menos aí, do final dos 90, começo dos 2000. Eu já entrevistei ele e vou entrevistar a sua outra companheira nesse projeto na segunda-feira, depois de amanhã. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Rumos que você coordenou junto com o Fernando Coquiarali e junto com a Angélica. Como é que foi essa experiência de abertura, de viagem? Eu já pude ver o catálogo. Enfim, queria que você comentasse um pouco, assim, qual foi a importância desse projeto para você, que é um projeto que vocês inauguraram nas artes visuais e que toda uma série de curadores de várias gerações cruzaram com ele, né? como Paulo Miada, Ana Maria Maia, Clarissa Diniz, Bituca Sondé, Marcelo Campos, Agnaldo Farias, enfim. É muito interessante ver como o Rumo dos Artes Visuais quase que define a carreira de muitas pessoas em diferentes regiões do Brasil, né? Eu acho que o Rumo dos Artes Visuais, quando pensado primeiramente pelo Itaú Cultural, ele foi pensado, inspirado no Antártica com as artes, né? Inicialmente. Mas aí, quando a gente foi configurar o projeto, né? E trabalhar por regiões e tudo mais, acho que a gente obteve uma ampliação, né? Dessa ideia inicial do Antártica. Então, eu pessoalmente fiquei responsável pela região de Belém do Pará, né? Fiquei responsável por Minas Gerais, fiquei responsável pela Bahia, e fiquei responsável pelo Tocantins, né? E nós tínhamos curadores assistentes nas regiões, né? Então, foi muito interessante, porque em algumas regiões eu tinha curadores assistentes muito competentes, que faziam as suas funções e tal. Em outras, eu tinha curadores assistentes mais malucos, né? Que não tinham propriamente uma prática de curadoria, mas eram mais chegados a uma pegada mitônoma, né? A respeito das coisas. Então, foi muito divertido também, assim, né? De você ver esse lado mitônomo, né? De certas pessoas, assim como você também, de repente você... Eu não vou ficar citando nomes, tá? De repente você encontra em uma determinada região um cara que mente, 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 e você sabe que é mentira, e você sabe que aquilo é uma narrativa, é uma ficção, né? que ele está te contando e você só tem que pensar como você vai fazer para encaixar isso na curadoria de modo que isso possa tomar uma forma, né? Então, houve esse tipo de coisa. Houve também curador assistente que se achava o dono do pedaço, né? E que se achava um pouco também invadido pela tua própria presença, né? Por alguma razão, sei lá. Mas eu sempre passei, assim, nunca entrei nesses meandros, né? Eu sempre fui muito safa para entrar e sair dessas coisas, né? E teve momentos muito legais com outros curadores também, que foram momentos de troca real e tudo mais, né? Então, assim, teve essas três coisas, mas eu acho que foi muito rico tudo, assim, porque, inclusive, trabalhar com o Fernando e com a Angélica, que também são pessoas muito experientes no campo da crítica e, sobretudo, o Fernando já era muito experiente no campo da curadoria, foi genial. E depois também, assim, além dessa experiência do Fernando, do conhecimento grande dele, o fato do Fernando ter um humor cáustico, assim, maravilhoso. Então, todas as interlocuções em vários momentos, mesmo quando pintava atenção, o Fernando era aquele cara que chegava e diluía aquela atenção com aquela tirada genial que ele é capaz de ter, né? Em cima de nomes, em cima de nomenclaturas, em cima de, sei lá, em sacadas, né? Das coisas. Ele é capaz de botar o dedo numa ferida, mas com muita, com muita, como é que se diz? Pertinência e, sobretudo, com esse humor, né? E é engraçado porque é pertinente, né? Muitas vezes. Então, foi muito divertido, né? Mas, fora isso, o projeto Rumos em si, eu acho que ele também trouxe, para mim, né? Como curador, essa possibilidade de expansão do meu leque, né? De artistas, né? Curatorialmente falando, no Brasil, né? De saber que existiam tantas outras produções que eu fui incluindo depois em outras curadorias, sempre que eu pude. Então, eu trouxe vários artistas, né? Destes projetos para projetos de curadoria como Rede de Tensão, por exemplo, que eu fiz entre o Passo das Artes e os 50 anos da Bienal de São Paulo, né? Que eu fiz esse projeto de curadoria para a Bienal, a parte de arte contemporânea, em conjunto com a Maria Alice Milier e com arquitetos, né? Foi uma outra experiência assim, genial, né? E contando com uma contribuição incrível do designer carioca Jair de Souza, que eu não sei se você conhece, que é genial, né? Então, a gente pode fazer os registros, né? Desses momentos da exposição na Bienal, enfim, esse catálogo que ele fez do Rede de Tensão é maravilhoso e que gerou mais uma publicação para o Passo das Artes, que foi o Rede de Tensão do Passo das Artes, porque quando eu aceitei fazer o projeto para a Bienal, eu quis estender isso para o Passo das Artes, que era a instituição a quem eu era fiel, né? Claro, claro. Estivemos uma participação imensa, né? De mais de 70 artistas entre os dois tomos, né? Entre as duas instituições, os dois volumes. E isso também me ajudou também a recolocar artistas que eu tinha conhecido no curso neste projeto, né? De outras regiões do Brasil. Então, quem eu não podia colocar na Bienal, porque às vezes não era uma escolha só minha, né? Aí você tem que fazer uma escolha em conjunto. No Passo, eu podia fazer pela minha escolha, né? Sim. E aí eu fui trazendo e dando lastro a essas ideias preliminares, né? Sim. E queria que você falasse, já que a gente está falando sobre o Rumos, que tem um caráter de, enfim, nacional e tem um caráter também de, não deixa de ser uma espécie de prêmio, né? Ou um formato que remete ao salão, de certa forma. queria que você comentasse um pouquinho sobre o Prêmio Sérgio Mota, que é um prêmio que você coordenou por muito tempo e que premiou tanto nomes que na época eram muito jovens, como Caio Reis e Vitz, Laércio Redondo, quanto também reconheceu trajetórias muito sólidas como a da Sônia Andrade, né? Então, queria que você falasse um pouco como é que foi o Prêmio Sérgio Mota para você, como é que foi a sua experiência lá? O Prêmio Sérgio Mota, acho que foi ele que me deu essa alcunha, né? De curadora de arte e tecnologia, porque eu fazia o Prêmio, mas, assim, para além disso, o Prêmio Sérgio Mota também foi uma experiência incrível, né? em que a gente pôde abrir portas para essa produção artística que mexia com a tecnologia, que investigava as tecnologias, que não tinha espaço e não tem até hoje, né? Então, eu acredito que tudo que abre portas para artistas é muito importante. Tudo que reconhece um artista como a Sônia Andrade, por exemplo, tudo que abre espaço para o Laércio Redondo, para quem mais você falou, para o... Caio Heisevitz. Para o Caio Heisevitz. Ou para outros artistas, por exemplo, como o Dirceu Maués, que é um cara de Fortaleza, né? Um cara que está deslocado lá em cima, né? E que, de repente, ele vem para o Prêmio Sérgio Mota ou ainda como um músico do Rio de Janeiro, que é o Rodolfo Caeza, né? Coisas que você não tinha, como se diz, bem estruturadas do ponto de vista de sua visibilidade na cena da arte, né? Então, o Prêmio foi dando esse lastro, essa visibilidade a certas produções que não eram visíveis, né? E isso eu acho muito importante, porque são produções fora do mercado, fora do sistema das artes, mas que existem e que são feitas com muita seriedade investigativa. então o Prêmio Sérgio Mota foi essa oportunidade de abrir espaço a esse campo de investigação, né? E de dar a ver, tá certo? Esse campo de investigação a outros curadores. Então, por exemplo, nós trouxemos para o Júlio do Prêmio Sérgio Mota a Lisete Lenhado, o Paulo Reckerhoff, você entende? O Fernando Coquiarali, que fez parte do primeiro, e assim foi. nós trouxemos um André Parente, os Teóricos, um Alinho do Machado, uma Lúcia Santaella, né? Nós damos reconhecimento a eventos como o Vídeo Brasil, né? Em que a Solange Farkas ganhou um prêmio, né? Então, tudo isso eu acho importante na cena da arte brasileira, né? Eu acho que isso vai fazer história ainda um dia, né? Isso vai fazer parte da história, né? Vai ser muito bacana. O que eu acho é que a gente deve tentar, como crente, como curador, como diretor de instituição, na medida do possível, não deixar passar batido, né? O que se faz em arte de importante. Existe muita coisa em arte que ainda deve ser reconhecida nesse país, atuações importantíssimas, por exemplo, como a atuação de um canal contemporâneo, por exemplo, né? entender que o canal contemporâneo começa como pura arte e depois ele vai sendo absorvido pelo sistema e vai se tornando muito mais uma publicação de arte, né? Então, como essas coisas migram e por que elas migram para essa ou para aquela forma, né? Então, esses debates, essas discussões na nossa cena de arte, elas estão ainda para ser feitas, entendeu? Quer dizer, o que foi essa virada do milênio, né? dos anos 90 para agora, tá certo? E o que foi essa abertura de espaço para novas subjetividades emergentes? E essa discussão das novas subjetividades emergentes, ela tem que ser colocada em diálogo. O que existe, eu acho, hoje, é uma repetição de fórmulas, né? Para falar de raça, de gênero, né? Para falar de racismo estrutural e disso e daquilo, mas sempre como uma fórmula. Nós vamos ter que sair dessa etapa da fórmula e entrar numa discussão mais profunda, para ver um pouco o que é esse lugar de fala, para entender isso melhor, né? Então, qual é o meu lugar de fala quando eu digo isso? O meu lugar de fala é o lugar da curadoria, né? É o lugar que tenta colocar em cena, né? E no evento, tudo que se faz artisticamente e tudo que produz linguagem. Mas que tenta também ser crítica em relação àquilo que é colocado muito mais por uma questão temática, mas que não produz linguagem. Sim. E essa é uma questão que eu deixo aqui no ar. para se pensar. Sim, sim. A mesma coisa que você dizer, aí eu ponho tudo que é arte, tecnologia na parada porque é tecnologia. Não, não é bom só porque é tecnologia. E não é bom só porque trabalha racismo estrutural ou gênero ou seja lá o que for. Tá certo? É bom quando esta tematização se associa à produção de linguagem e à produção de novas narrativas e ficções e de novas subjetividades. não, ótimo, ótimo. E não quando isso é sujeito apenas. Porque o Deleuze já fala dessa questão da subjetividade, ele fala da dobra, ele fala do ponto de inflexão. Então, nós temos que estar achando enquanto críticos e curadores sempre qual é o ponto de inflexão nessa história toda e de que lugar nós estamos falando. Conta um pouquinho então, Daniela, sobre uma das exposições que eu conheço, que eu tenho até o catálogo dela, que você fez nessa parceria entre o MIS e o PASSO, que é a exposta da Pipilote Rist. E também, claro, estou te perguntando sobre ela porque sou grande fã do trabalho e adoraria te ouvir falar mais. E aí, dentro dessa pergunta, já caminhando aqui para um final, eu queria também te fazer uma outra pergunta que vai parecer uma pergunta muito existencial também, mas enfim, toda pergunta é existencial numa entrevista, que é, porque assim, eu já entrevistei muitos curadores e eu acho muito bacana essa sua preocupação com a ideia de internacionalização, não só, como você falou antes aí, de ter os catálogos bilíngues, as publicações, quanto também seu interesse de trazer pessoas de fora do Brasil para o Brasil. Então, eu queria muito você falar assim, sobre a experiência da Pipilote e também, se você consegue localizar de onde que vem esse seu interesse pela internacionalização. Porque eu entrevistei pessoas aqui que a vida inteira só trabalharam com artistas brasileiros e que em 50 anos de carreira, por exemplo, nunca escreveram um texto sobre um artista gringo, entendeu? Tem gente que eu entrevistei que só trabalhou com artistas do seu estado a vida inteira. Então, eu não sei, eu adoraria que você falasse a Pipilote e falasse um pouco de onde você acha que vem esse seu interesse por essa internacionalização. Eu vou começar por esse interesse, tá? Tá. Eu sou imigrante, né? Eu cheguei do Egito para o Brasil, né? Em meados, quase no final da década de 50, né? Em 1957, em maio de 57, eu chego no Brasil. E isso já traz em mim de saída um trilinguismo, né? Quer dizer, na medida em que eu vou crescer já ouvindo português, eu já estava falando francês e já estava ouvindo inglês desde casa, né? Então, eu já cresço ouvindo três línguas e uma quarta língua, que é o árabe, né? Então, você entende que eu venho do Oriente Médio, né? De uma crise central no mundo, que é a crise do gol, né? E chego no Brasil, que é um país tropical e esse desmude todo, né? E vou crescendo, né? E tendo, assim, escolas, né? Onde eu vou sendo educada e vou trazendo, sempre colocando em pauta a questão dessa brasilidade, das matas, do pica-pau, dos bichos, das florestas. Eu tive acesso a isso, né? E vou crescendo num ambiente onde o carnaval de rua também acontecia, que é a Avenida São João, né? Onde eu ia com meu pai, né? Ver o carnaval na rua, que acontecia na Avenida São João, que tinha os cursos, que tinha aquelas bisnagas d'água que a gente jogava nas pessoas e muito confete. Eu vou crescendo nesse ambiente entre a rua e a minha casa, entre o judaísmo e o brasileirismo, entendeu? Porque, na verdade, o meu pai e a minha mãe, eles me diziam que eu era brasileira, que tinha acontecido isso na gente ter sido expulso do Egito, mas que não tinha problema, porque a minha avó, a mãe e o meu pai eram brasileiras e nós já estávamos aqui, né? Que essa terra tinha acolhido a gente. Eu fui educada desse jeito, quer dizer, essa imigração não foi traumática para mim, nem problemática, mas, ao contrário, ela fez de mim uma pessoa cosmopolita, né? Então, eu me sinto uma cidadã do mundo. Talvez eu venha a ter mais dificuldade de estar na China ou no Japão, ou não falar a língua, né? Mas, até na Alemanha, eu me sinto bem, porque dá para falar inglês, né? Então, sabe? Então, hoje eu falo inglês, espanhol, francês, português, e entendo árabe, italiano, né? Então, isso me dá esse lastro de poder ser internacional muito grande, mas sempre houve um desejo dentro de mim, como curadora, de colocar a produção de arte brasileira em paridade com a produção internacional de arte. Então, a produção brasileira, para mim, sempre foi internacional, né? Eu sempre quis colocar lado a lado. Então, você vai ver que em todas as minhas curadorias de passo das artes, a maior parte das vezes, quando eu posso, eu estou colocando artistas estrangeiros com artistas brasileiros, né? Em vários catálogos, você vai encontrar que pelo menos dois ou três artistas estrangeiros terá e brasileiros. bom, nessa, na minha prática curatorial e de vida, eu viajo, né? Eu viajo pelas exposições do mundo, eu vou às Bienes de Venezes, eu vou às documentas, eu vou aonde eu posso ir, né? Vou às feiras de arte internacionais, eu vou aonde eu posso ir, né? E vou falando essa língua que eu falo, que é um misto de todas elas com as pessoas, e elas acabam me entendendo, né? Talvez eu não, além do português e do francês, nenhuma das outras línguas eu fale super bem, né? Eu não falo inglês de Shakespeare, mas eu faço um mix, né? Com todas as línguas e todo mundo me entende, então eu consigo dizer, eu quero fazer uma exposição de fulano, eu quero isso, eu quero, e as pessoas, né? E como é que é? E o que você pede em troca? Eu consigo dizer essas coisas. Então acontece que quando eu vi a Pipilote pela primeira vez, foi numa Bienal de Veneza, que eu vi um trabalho dela, vi vários trabalhos dela, mas tinha um vídeo da Pipilote que me chamou particularmente atenção, que era o vídeo de uma mulher que saía pra rua com um porrete assim desse tamanho na mão, e ela ia batendo nos vidros dos carros, e atrás dela vinha um policial. E aí quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, a minha sensação naquela obra era assim, ai meu Deus, o policial agora vai prender a mulher, né? Porque eu vivo a obra assim, né? Aí não, aí de repente o policial não prende a mulher, ele passa por ela e ele dá um tchauzinho e ela permanece com aquele porrete quebrando todos os vidros do carro. Então aquilo já me deixou assim louca pela Pipilote, né? E aí eu fui olhando onde ela ia expondo e tal, e aí eu fui numa Basel Art Fair e eu já tinha contactado o marchandela. Mas assim, esse marchandela, eu não conhecia ele bem. Eu precisava, na verdade, de uma outra pessoa me ajudando nisso, né? Daí vem essa facilidade de fazer parcerias, daí eu conheci a Cecília Ribeiro, que é uma dealer de uma marchandela independente, né? Daqui de São Paulo. Eu via ela nas feiras, né? Eu conheci ela na feira na Arte Basel, né? E jantando um dia, mas que incrível esse trabalho da Pipilote, que bárbara, não sei o quê. Lá eu conheço muito o marchandela, que é o Roland, o Roland Augustin, o pai e tal. Você conhece? Eu lá conheço. Ah, então vamos trazer ela. É, vamos trazer ela? Ah, vamos. Falei, não, mas você vai me ajudar a trazer ela, mas profissionalmente, porque você vai receber cachê também por isso, no projeto, tá? Tá? Quanto você quer de cachê? Ah, eu quero X, eu não sei se eu chego a X, mas vai depender do patrocínio, blá, 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 certo? A gente vai ver. E aí, vamos trazer a Pipilote. Então, a gente vai para a Basel Art Fair, conversa com o Marchand da Pipilote, que é o Roland Augustin, que eu não conhecia ainda, só conhecia aqui, quando ela fez a exposição, mas essa filha conhecia. e aí ele marca o meeting para a gente com a Pipilote num hotel que fica, assim, na saída da Art Basel, né? Suíça. E a gente marca com a Pipilote e a gente se encontra com a Pipilote, almoça com ela e é uma glória, né? Porque a Pipilote é muito louca, né? Assim, de saída, né? Muito louca, assim, no melhor sentido. Eu sou outra louca, né? A Cecília também com senso de humor maravilhoso e a gente consegue, né? Estabelecer um diálogo afetivo com a Pipilote, assim, de saída, né? A coisa vai muito bem. E aí a gente começa a combinar como vai ser, como vai deixar de ser e, claro, condicionado a conseguir o patrocínio. Então, assim foi. Foi incrível, né? Combinar essa retrospectiva que aconteceria no Passo e no Misa. Ela foi super generosa. Pipilote é genial também. Fácil de trabalhar, né? Do bem, cara. Assim, total do bem, sabe? E aí conseguiu o patrocínio como ia ser. Aí um dia eu estou sentada na cadeira do dentista e falo para a minha dentista porque eu vou trazer uma artista suíça, porque isso, porque aquilo, porque eu já sei onde eu vou pedir patrocínio, eu vou pedir na Nestlé, porque já que ela é suíça e o cônsul da Suíça diz que vai me ajudar, que tal, eu vou pedir para a Nestlé. A dentista vira para mim e fala assim, você vai pedir para a Nestlé? Eu te ajudo. Falei, como? Não porque o presidente da Nestlé, o Durita, ele é meu cunhado. Eu falei, olha, se você realmente me ajudar nesse projeto, você vai ganhar a captação de recursos. Ela fala, o que é isso? Falei, é o seguinte, esse projeto tem um custo de 500 mil reais. As leis de incentivo fiscal permitem que a pessoa que capta receba 10% dessa captação. Você vai receber 50 paus se você me ajudar. Ela, nossa, é uma boa grana. É uma boa grana. Imagina, em 2008, 2007. Aí fomos lá e ela conseguiu a grana. Eu já tinha levado um não da Nestlé, aliás, deixa eu te falar. Eu, pessoalmente. Agora fudeu, como é que eu vou fazer? Daí eu pego e falo isso. Então, assim, o que acontece? Eu falo tudo que eu tenho na cabeça de fazer para as pessoas. Porque reza a lenda, se você disser para sete pessoas, uma te consegue o que você quer. Daniela, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o seu pós-doc, sobre essa exposição que você fez recentemente, Tritos Trópicos, na Galeria Mezanino, porque eu fiquei olhando imagens da exposição e lendo sobre ela e agora que você falou um pouco mais sobre o seu pós-doc, eu fiquei achando que as coisas tinham a ver. E eu tive a impressão também que essa exposição tem uma outra coisa que, como você falou, ainda pouco te caracteriza também, que ela mistura elementos de diferentes linguagens, de diferentes tempos também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. quando o Renato de Cara me convidou para fazer Tristes Trópicos, ele já tinha uma ideia, ele já tinha um certo número de artistas inseridos na exposição que era o time da galeria dele. Mas eu tentei entender um pouco o que ele queria e por que ele tinha me chamado para fazer essa curadoria e eu ia trabalhar, trabalhei junto com ele. Então, o que eu entendi? que ele já estava questionando essa ideia dos limites entre o popular e o que se chama preconceituosamente de primitivo. O que é primitivo? O que é isso? Enfim, e aí que ele faria mesmo essas misturas. O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer uma curadoria de imagem, sobretudo. Por quê? Porque ele não tinha nem um real para fazer a exposição. A galeria estava fechando praticamente. Essa seria a última exposição da galeria. Seria despedida. Você tinha o time dos artistas, mas artistas que eu podia convidar e colocar. E eu pensei em colocar em diálogo todas essas questões. tinha mulheres que bordavam e que seriam chamadas antes de primitivas, mas quando eu vi a qualidade nisso, eu realmente resolvi extinguir esses limites entre o popular e o primitivo, entre o tecnológico e o popular, e resolvi colocar tudo em diálogo. Então, eu convidei a Gisele Beigelman, eu convidei a Regina Jorras, eu convidei artistas que pensam a arte a partir da matemática, eu convidei artistas mais experimentais que trabalham com performance em lugares muito isolados no mundo e se auto-filmam. Eu fui trazendo, trabalhei com Daniel Lima da Frente 3 de Fevereiro, eu fui trazendo todo um mix de questões que acabou por configurar uma exposição que, se você pensar bem, ela é um ensaio para uma coisa maior, para uma exposição bem grande, porque, na verdade, ela coloca em questão o estatuto da imagem e o estatuto da própria arte. Então, reconsiderando essas questões sobre o primitivo, sobre o popular, trazendo a questão do tecnológico junto com essa maneira mais manufaturada e artesanal de trabalhar, discutindo questões políticas como a questão dos imigrantes, no caso, discutindo a questão indígena, discutindo a questão das catástrofes ambientais, e é nesse ponto que tem proximidade com o assunto do meu doutorado. Mas, como exposição, ela era uma exposição totalmente desconstruída e que fazia do elemento nada um elemento museológico. Por exemplo, um banquinho que ele tinha lá na galeria que era feito de um pouco de árvore qualquer. Não tem cubo, não tem base branca. Ótimo. Eu vou usar o banquinho, sei lá. Entendeu? Então, eu fui usando coisas muito toscas que ele tinha na galeria como restos de caixas e tudo para fazer suportes para poder colocar certas obras para... Entendeu? Para poder fazer de base de... Enfim, entendeu? E aí tinha uma base branca que eu também utilizei, você percebe? Utilizei o próprio chão, as paredes, enfim, várias alturas, tudo isso testando como a imagem se comportaria. Então, é uma curadoria que eu concebi todinha em Miami a partir de imagens. Eu trabalhava recortando as imagens e colocando elas lado a lado. Eu guardei essa curadoria até num saco plástico, agora que eu mudei de casa, porque eu disse, bom, eu vou guardar a curadoria aqui dentro, porque daqui a um tempo eu vou repensar isso tudo para uma condição museal, né? Mais adequada. E vou trazer essa discussão de novo. Mas, enquanto isso, eu fui ler entre os trópicos, de novo, do Lévi-Strauss, e fui repensando e vendo toda essa questão. Esta leitura me deu uma certa base para entender um pouco o que eu queria mesmo fazer de pós-doc. Um dia, buscando o que eu queria fazer, o que eu ia fazer, a ficha caiu. A ficha caiu porque eu estava ainda interessada em trabalhar o corpo representado, encenado, enfim, trabalhado pelo artista sobre essa ótica da produção, de uma nova produção de subjetividades que emergia no século XXI. Porque, no meu doutorado, eu trabalhei, eu fiz uma tese chamada Metacorpus, ou a trajetória da subjetividade ao longo do século XX. nessa análise dessa trajetória da subjetividade, eu vim de Duchamp até artistas contemporâneos, como o Bari, o Janaína Tchap, e os artistas da arte e tecnologia. Mas eu não passo dos anos 2003, 2004, tanto que, por exemplo, nessa exposição, nessa tese, a pipilote ainda não consta. E eu sempre trouxe os meus exercícios curatoriais para dentro da teoria. Então, por exemplo, a pipilote é uma artista que trabalha com as questões do corpo também, e com a questão das subjetividades, e das tecnologias, do vídeo, principalmente. Então, ela vem para essa tese de pós-dócrita entre os artistas estudados. Mas eu defini três capítulos básicos, quatro, para essa questão da minha tese de pós-dócrita. É o artista e o embate com as tecnologias, o artista e o espaço público, o artista e a questão de raça, e o artista e a questão de gênero que eu juntei. Porque, a partir das colocações, acho que é do Silvio Almeida, que escreve o racismo estrutural, eu entendi que raça e gênero têm que ser trabalhados juntos. e aí eu trouxe mais um aspecto que é a questão do meio ambiente. Então, a tecnologia, o espaço público, raça e gênero e meio ambiente, são os quatro capítulos básicos que vai ter nessa tese de pós-doc, que já estão em redação e investigação curatorial, inclusive. já houve várias investigações curatoriais, como o Pipilote, Fernando Velasco, o projeto do grupo Bijarim, todo mundo já incluído. Já tem investigações também com artistas negros e que trabalham questões de raça e gênero, como Bárbara Wagner, Rosana Paulino, Jaime Lauro, vários, aqui no Brasil, e questões ambientais, de novo, com o pessoal do Bijarim, Regiane Cantoni, Fernando Velasco, de novo, ele cabe nessa questão, Kátia Maciel, Ricardo Seri, conhece o Seri? Daí do Rio de Janeiro? Então, todas essas pessoas vão estar figurando nessa tese de pós-doc, mas, na verdade, essa tese de pós-doc vai ser publicada em conjunto com a tese de doc, de doutorado, porque é o metacorpus, a trajetória da subjetividade do século XX e a emergência da nova subjetividade do século XXI que aborda essas questões. Em 1980, você fez a primeira curadoria, do Antônio Rocco. Então, em 2020, estamos comemorando 40 anos da sua prática como curadora. Ah, é? É, né? Tem isso. E aí, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, Daniela, porque é muito curioso que sua trajetória inteira, desde lá da sua presença jovem no Passo das Artes em 87, com 31 anos, ou 30, enfim, você está sempre dialogando com jovens artistas, seja na temporada de projetos, seja no Rumo, seja no Prêmio Sérgio Mota, é claro, você vai lidar com pessoas da sua geração e com pessoas já mortas também, mas você me parece ter esse interesse em abrir espaço para os jovens artistas, para os jovens críticos, etc. Então, a última pergunta que eu te faria é, uma vez você está agora na Unesp, nesse pós-doc, lidando com jovens artistas também, eu queria te perguntar um pouco o que você acha que mudou nesses 40 anos entre o jovem artista lá, dos 80, e o jovem artista de hoje em dia. E aí, também, claro, mais uma pergunta essencial, que é, de onde que vem essa sua abertura e interesse? Porque sabe muito bem que tem muitos curadores da sua geração e mesmo da minha que não tem nenhuma paciência e tesão de lidar com essa figura do artista ali em começo de percurso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu tenho que te dizer que eu aprendo muito com os jovens, assim, o tempo inteiro. Eu aprendo sempre o novo linguajar, né? eu aprendo novos modos de pensar, eu pego pra mim o que eu acho legal, né? Pra minha existência, o que eu não acho legal eu não pego, mas como tudo na vida é assim, né? Mas eu, eu gosto de ver esse tesão de quem começa pelas coisas, entendeu? De quem ainda não está dentro de um sistema, né? Eu gosto de lidar com esse lado cru da pessoa, talvez ainda, muitas vezes, mas com esse lado que não está contaminado, né? Com o sistema. Porque, na hora que o sistema contamina a pessoa, ela muda de atitude, inclusive afetiva, há muitas mudanças que a gente detecta, né? Não comigo, eu acho que os artistas com quem eu estabeleci vínculos afetivos, eu tenho a garantia desses vínculos até hoje, né? Sabe assim? Por exemplo, Laércio Redondo, né? Tem lá, traz uma ótima interlocução com ele, você entende? Um vínculo afetivo que se criou. Para qualquer exposição que eu convidar o Laércio, se a exposição tiver em bases profissionais, ele vai topar, né? Então, assim, existe muito também essa relação de respeito, né? Que você tem que ter com o artista, né? Você tem que entender que no começo ele topa fazer uma exposição em determinadas condições e depois não. Mas depois o que me agrada é buscar essas condições quando ele já cresceu, né? De fazer jus a essas condições, porque aí eu cresço também, né? Então, um pouco isso e um pouco esse prazer em estar com uma cabeça jovem que ainda não foi contaminada e que tem sonhos. Eu gosto de estar em contato com sonhos e eu gosto de sonhar. Acho muito importante, né? Se você não tiver a possibilidade de sonhar, raramente você vai ter um trabalho criativo, né? Quem não sonha tem um trabalho burocrático, que é o oposto de tudo que eu entendo como possibilidade pra mim. Ótimo, ótimo. Vamos partir aqui pras imagens, então. Então, mantendo aqui nossas traduções, você escolheu três imagens que marcaram a sua trajetória. eu queria que você falasse brevemente sobre cada uma delas, por que que elas te marcaram. Obviamente, quando eu visitei o MoMA pela primeira vez e essa hora eu estava exposta numa situação de quase de uma grande evidência, eu já conhecia a imagem da dança do Matisse, né? Eu já conhecia os textos do Matisse, mas eu não tinha prestado atenção, eu não tinha me flagrado que a obra tinha aquelas dimensões imensas. A obra é muito grande. E você olhando pra dança do Matisse, nessa posição em que ela é imagem, na internet, na fotografia, no vídeo, é uma coisa e você tendo o impacto das reais dimensões dela, né? Aquele corpo a corpo com a obra, aquilo pra mim foi extremamente forte, foi uma relação de corpo mesmo, né? Num primeiro momento, assim, foi esse impacto. E essa dança, quando você vê ela assim de pé, tão grande, ela quase que se mexe mesmo na tua frente, ela quase chega a ter movimento. Então, essa sensibilidade, né? Que o Matisse tem de expressar essas coisas dessa forma, já me tocava, mas quando eu vi grande, na parte do meu corpo, daquele jeito, aquilo me pegou, não sei como, e me gerou uma emoção muito grande. Foi um grande impacto mesmo, né? Eu vejo essa imagem desde que eu era pequena, nos anos 70, na revista Realidade. Ela sempre me impactou, ela sempre me chamou a atenção, né? Recentemente, fazendo alguns estudos sobre fotografia, eu fui rever que ela é uma imagem do Nick Ant, né? E quando eu fui ver um pouco essas questões das migrações, né? E do impacto das imagens, né? Quando eu fui ler o Rancière e pensar, assim, a questão do que a gente suporta nas imagens, do que a gente não suporta nas imagens, né? Aí que eu fui rever essa imagem e percebi também o quanto ela me impacta ao longo da minha vida, né? Desde criança, né? Quer dizer, nos anos 70, eu devia ter 12, 13 anos quando essa imagem foi lançada pela mídia na revista Realidade, quando ela sai nessa revista, né? E não é só a imagem das crianças, assim, nessa relação de sofrimento e de medo, né? Mas a frieza dos homens armados, né? Quer dizer, esse homem que está na frente, na verdade, só falta ele parar e acender o malboro, né? E dar uma baforada. Então, assim, essa frieza, né? Frente à cena, né? E a condição da criança, em qualquer circunstância que esteja no mundo, isso me assusta muito até hoje, né? Você sabe, a gente sempre ouve dizer que guerra é guerra, guerra não tem ética, guerra não tem criança, não tem mulher, não tem doente, guerra é guerra. Mas eu não consigo deixar de ficar impactada e emocionada com uma imagem desse naipe com situações, como essa, com situações verídicas, né? E eu não deixo de desejar que o mundo mude nesse sentido. O que me impacta nessa ação, né? Artística do grupo Frente 3 de Fevereiro, é a capacidade midiática que eles tiveram, né? Se você pensar, né? Que essa faixa, ela é disponibilizada por um estádio, mas ela está aí também para estar em toda a TV, em toda a internet, ela tem essa escala, onde ela aparece, onde ele consegue manter nessa escala essa força da imagem, é isso que me deixa louca nessa imagem. Além da mensagem, né? Porque quando se pergunta onde estão os negros, isso vem de um grupo de artistas, para mim, vem a impressão que eles estão perguntando tanto onde estão os negros na arte, na arte contemporânea, como onde eles estão na sociedade em que a gente vive, né? São duas perguntas que a gente tem que se fazer recorrentemente. Onde eles estão? Daniela, antes da gente terminar, tem aqui, eu acho que eu expliquei isso antes, mas tem aqui um último momento que é uma pergunta surpresa, ou seja, uma pergunta que não tem a ver com a sua trajetória e que eu repito a cada sete curadores que eu entrevisto. É uma pergunta randômica, digamos. Está sendo aqui a curadora número 89 que eu entrevisto. Então, já foi bastante gente e bastante trajetórias, narrativas, enfim. Então, a pergunta que eu vou te fazer, mais uma vez, vai ser engraçado te fazer essa pergunta porque tem a ver com partes da sua trajetória, mas, enfim, você vai entender. A pergunta é, eu queria que você me dissesse uma instituição de arte que você admira profundamente e por quê? Pode ser uma instituição de arte no Brasil, pode ser fora do Brasil, pode ser uma instituição de arte que não existe mais, instituição no sentido amplo e não pode ser, claro, nem o Passo das Artes, nem o MIS. Isso você não pode falar. Então, tem que ser uma outra instituição de arte que você admire profundamente e explicar para a gente por quê. Eu admiro a documenta de Castro, do Museu Fredericiano. Eu admiro porque eu percebo que, ao longo dos anos, ela se esmera em trazer curadores que realmente pensam. E ela dá uma liberdade muito grande de atuação a esses curadores. E ela dá lastro para que esses curadores possam existir e trazer os seus pensamentos. Como uma cena que eu vi, por exemplo, na conferência de abertura da 13ª Documenta de Castro, curada pela Caterine Christophe Bracavier, onde ela vai para a conferência de abertura e faz um discurso sobre o seu cachorro e traz o cachorro para o palco. Então, uma instituição que banca o curador dessa forma no dia da abertura onde todos os patrocinadores a Volkswagen e não sei mais quem o mundo inteiro está vendo e ela pode fazer isso, é uma instituição de prática libertária. E eu só admiro as instituições que mantêm uma prática libertária. Queria agradecer você pelo tempo, pela disponibilidade para a entrevista. Queria dizer também que foi muito bom poder sentar e pesquisar mais a sua trajetória. é claro que eu li esse nome muitas vezes, tenho livros e catálogos de quando estava lá no MIS e no Paço, mas eu nunca havia estudado essa trajetória e queria falar uma coisa que tem falado para vários curadores, que são de gerações, claro, anteriores à minha e de outros curadores, que é agradecer também pela trajetória. Porque eu acho que se não fosse por pessoas como você e outros pares, como a gente falou rapidamente, qualquer alho, enfim, pessoas como eu e curadores mais jovens não estariam aí exercendo a curadoria também e diferente da sua geração se proclamando talvez até de maneira rápida demais que somos curadoras e curadores. Então, eu queria te agradecer e expressar aqui a minha admiração e desejar isso aos três próximos passos na exposição No Falar o Santander e outros projetos que você possa vir a fazer no futuro. Bom, Rafael, agora de verdade, de coração, eu que agradeço toda essa sua pesquisa, toda essa sua entrevista competente, bacana, com perguntas fascinantes e, assim, eu queria te desejar, como um dos curadores jovens, uma feliz trajetória, uma feliz trajetória tanto quanto eu tenho sido e fui como curador, como eu fui e tenho sido, que seja uma trajetória feliz, que seja uma trajetória que ative a sua pesquisa e que você se divirta muito. Eu queria também te parabenizar por esse trabalho, porque, assim, se eu sou a curadora número 89, saber que tem 89 curadores no Brasil a essa altura dos acontecimentos é uma coisa muito importante, me faz bem. O Brasil precisa de curadores, mas eu desejo que eles sejam todos ousados, impertinentes, mal criados, que é isso que dá força, a prevalência do trabalho curatorial, da direção artística, artística mesmo sobre a gestão burocrática. Ótimo. Eu torço, eu torço muito para que você e todos os curadores da sua geração, da sua geração que vem aí, não se dobrem aos trâmites da burocracia. Que vocês sejam curadores e diretores artísticos com arte maiúscula. Então, assim, eu quero te desejar uma muito boa sorte e te parabenizar por essa pesquisa que eu achei linda. Obrigado. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Daniela Busso, que é curadora e que reside em São Paulo. Então, a gente agradece a escuta ou, claro, a visão atenta nesse vídeo ou no áudio do podcast. E lembra também que esse canal conta com dezenas de outras entrevistas com outras curadoras e curadores do Brasil ou que se relacionam com o Brasil de alguma forma. Então, é isso. Muito obrigado e até uma próxima.